Este espetáculo tem por finalidade retratar com a maior fidelidade possível alguns aspectos da vida da heroína Anitta Garibaldi e os ideais democráticos pelos quais lutou durante dez anos em dois continentes, defendendo a formação de quatro repúblicas. A República Catarinense, a República Rio Grandense, a República do Uruguai e a República Romana.